Manuel Messias tem 46 anos e trabalha como pintor. Olha esse caso. Casado e pai de três filhos. É um homem querido e respeitado por todos. Morador de Ferraz de Vasconcelos, na grande São Paulo. Messias está trabalhando em Campos do Jordão junto com o primo. Como é aniversário de um dos filhos, Messias resolve voltar antes da hora para fazer uma surpresinha para o filho que está fazendo 14 anos. Antes de ir para casa, Messias passa em uma oficina onde havia deixado um alternador para arrumar. E quando chega ao local, a peça não está pronta. E Messias discute com o mecânico Tiago. Que é justamente nessa oficina aí que vocês estão vendo as imagens. O primo de Messias impede que os dois brinquem. Messias fala com o dono da oficina, que se compromete a resolver o problema. Messias se prepara para ir embora. Ele caminha para o carro. E é nesse exato momento que Tiago saca a arma e atira no pintor pelas costas. Messias é levado ao hospital, mas não resiste. E morre. Tiago foge em seguida. Põe no ar. A saudade de uma esposa e mãe. Um bom pai, sabe, sempre cuidou, nunca deixou faltar um nada. E agora viu um qualquer, porque para mim é um bandido, tirar a vida dele assim, sem mais, sem menos. A revolta de quem perdeu de forma trágica o companheiro de uma vida. Está impune, ele está impune, ele está solto, ninguém faz nada. Você pergunta como que está o andamento da investigação, está do mesmo jeito. Então eu só queria que fizesse justiça, porque ele não era um mau caráter, ele não era um bandido, ele não era um qualquer, ele era um trabalhador. O pintor Manuel Messias, de 46 anos, foi executado enquanto estava nesta oficina mecânica, em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Conhecia, conviveu, ele vinha até a minha casa para poder pegar o carro, para fazer o serviço no carro. Ele sempre estava ali lado a lado com ele. Eu acho que não tinha necessidade de fazer uma traição dessa, porque ele veio por trás, ele já estava dentro do carro. Messias estava acompanhado do primo, o Gamaliel. Eles foram contratados para pintar um imóvel em Campos do Jordão, cidade que fica a cerca de 160 quilômetros. Mas Messias resolveu voltar para casa, queria fazer uma surpresa. Para a família da dona Débora, toda essa história, todo este crime, tem um peso ainda maior. Isso porque o Messias, ele não voltaria para casa naquele dia, quando tudo aconteceu. Ele resolveu retornar, porque no dia seguinte, haveria uma festa de aniversário do filho mais velho dele. Mas infelizmente, ele não pôde estar nessa comemoração e a família ficou assim, sozinha. Nós não íamos vir essa semana, nessa semana que correu, aí ele falou assim, ó, Gamaliel, nós só vou mesmo, porque o meu filho vai fazer aniversário, nós vamos fazer uma brincadeirinha no sábado para ele. Aí nós só viemos por isso. Gamaliel conta que Messias estava feliz e pensou em agradar o filho, que completaria 14 anos. Mas antes de ir para casa, Messias passou em uma oficina mecânica para pegar uma peça, um alternador, que estava no local para ser arrumado. O prazo dado pelo dono da oficina já tinha terminado. Chegamos, né, aí ele estava na porta e perguntando do motor dele. Aí ele começou a falar assim, ó, o motor está lá embaixo, lá embaixo. Aí ele falou assim, pega então para mim, pega para mim. Aí eles começaram a discutir, começaram a discutir, um falando mais alto do que o outro. O Messias, ele veio com um primo, com o carro dele, até uma oficina que fica cerca de 5 minutos da casa onde ele mora. A intenção era conversar com o mecânico por conta da peça de um carro dele, que estava aqui na oficina, mas até o momento não tinha sido consertada. Ele precisava dessa peça. Quando ele chegou aqui, aqui na porta da oficina estava o Tiago, um mecânico que ele já conhecia, que ele tinha o hábito de conversar e tratar. Quando ele chegou aqui e começou a conversar com o Tiago, ele pediu a peça. Disse que precisava, que já tinha um tempo que essa peça estava aqui e nada dela ficar pronta. Então, o Messias começou a ficar exaltado. Isso porque o Tiago, ele se negava a entregar a peça. Disse para voltar no outro dia, que naquele momento ele estava ocupado. Mas, na verdade, ele não estava trabalhando. Estava aqui, neste outro lado, apenas conversando com alguns amigos. O Messias, ele ficou revoltado. Isso porque não estava recebendo atenção em um comércio que ele era um cliente fiel. Foi então que ele falou o seguinte. Olha, eu não vou mais conversar com você. Eu quero falar com o seu chefe. Nisso, o Tiago também ficou nervoso e eles quase chegaram a vias de fato. Começaram a se agredir. Isso só não aconteceu porque o primo do Messias, que estava aqui no banco do carona, resolveu intervir. Ele desceu, veio até aqui e separou os dois. Foi aí que o Messias colocou a cabeça no lugar e resolveu ficar mais calmo e entrar na oficina para conversar com o proprietário. Enquanto isso, o primo dele voltou para o carro e o Tiago ficou aqui, exatamente neste lugar, entre a oficina e o carro da vítima. Um já estava quase segundo você pegar com o outro e eu entrei no meio para separar. Aí ainda eu falei para ele assim, Messias, deixa para lá, deixa para lá. Aí ele pegou, aí ele pegou e perguntou, cadê o Ney? Aí ele falou assim, está lá dentro, acabou de entrar lá dentro agora. Aí ele foi lá, quando ele foi, conversou. Aí chegou mais calmo, aí chegou mais calmo e perguntou ainda para o rapaz assim, ó, não fica com raiva de mim não, eu só estou no meu direito, eu só quero a minha peça. Messias entrou. Passou alguns minutos conversando com o proprietário. Os ânimos se acalmaram, principalmente porque o homem se comprometeu que iria resolver o problema da peça de Messias. Mas foi quando o Messias ia entrar no carro para ir embora, que a confusão começou. Só falou assim que, é, você está me ameaçando, só isso. Mas ele, num momento nenhum, ele falou mais nada, ele ficou calado. Aí foi aí que ele pegou e disparou sobre o Manuel Messias. O Messias já estava saindo da oficina, ele estava mais tranquilo, o primo dele já estava dentro do carro. Ele entrou aqui no banco do motorista e já ia embora, já ia sentido a casa dele. Mas, neste momento, o Tiago, que estava dentro da oficina, saiu e andou em direção a ele e disse algumas palavras ao Messias. O Messias não conseguiu entender muito bem, mas o primo dele escutou com toda clareza. Foi aí que o Tiago sacou uma arma e aqui, pelo banco de trás, a janela estava aberta, ele sacou essa arma e atirou contra o Messias. Uma execução pelas costas. O Messias ficou caído aqui no banco da frente, no colo do próprio primo. Gamaliel, que também foi atingido de raspão, ficou com o primo Messias nos braços, pedindo por socorro. Gamaliel conta que, depois dos tiros, viu o suspeito, identificado como Tiago, fugir do local correndo, levando a arma usada no crime. Desci do carro, aí quando eu ia para baixo, ele estava correndo. Débora foi chamada por Gamaliel e foi correndo até a oficina mecânica. Chegou lá e viu o marido desmaiado, muito ferido. Messias foi levado ao hospital, mas não resistiu. Débora conta que Tiago e Messias já se conheciam há mais ou menos um ano e que ninguém imaginou que Tiago fosse capaz de matar alguém. Jamais a gente imaginava que ele ia fazer isso, jamais, jamais. Porque era uma pessoa que estava ali lado a lado com ele. Então ele só foi reclamar que o serviço estava mal feito. Inclusive ele levou o carro para uma outra oficina, para um outro mecânico e ele foi e matou. Outro ponto é levantado por Débora. O fato de Tiago ir trabalhar armado e não ser advertido pelo patrão. Inclusive quando ocorreu, o Tiago saiu correndo e ele simplesmente abaixou a porta da oficina, saiu por trás, pegou o carro dele, inclusive ele chamou a minha prima, deu carona e levou até lá. Ele fez isso. No local ninguém quis comentar o assunto. Desde o dia do crime, Tiago não apareceu mais por lá e também não foi mais visto na região. O pintor Messias ficou casado com Débora por 18 anos. Juntos tiveram dois filhos, que já são adolescentes. Um homem que, segundo a família, não tinha inimigos. Era respeitado por todos. Mas que teve a vida tirada de forma cruel. E por quem menos esperava. Muito, muito, muito difícil. Vai ser assim, principalmente com os filhos, sabe? Porque os filhos eram muito agarrados a ele. Muito, muito assim. Ele sempre foi muito presente com os filhos. Muito difícil. O que eu só mais me senti falta e mais já senti falta dele? Da companhia. Do jeito dele. Da alegria dele. É isso que eu vou sentir falta.